Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades? Os seus esqueminhas? E você falava e falava que tinha É isso que se chama de volta por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, voltou Cadê suas amizades? Os seus esqueminhas? E você falava e falava que tinha É isso que se chama de volta por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Voltou Cadê o melhor que você arrumou? Percebo Cadê o melhor que eu que você arrumou? AJ